Pra você que gosta de forró Essa onda pega, pega É foco, fole, é brega Essa onda pega, pega Atenção, chegou a hora mais esperada Você está preparado? Então prepare-se, porque a partir de agora Com vocês Mais, muito mais alegria Mais alegria Contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 Brasil! De segunda a sexta-feira A alegria é geral Quem levanta a nossa astral No fim da tarde todinha É o Conexão Total A voz da Piraporinha E aí Tá aí, é verdade É verdade Começa a partir de agora Mais um programa Conexão Total É o nosso forrozão Aqui da Web Rádio Piraporinha Hoje, sexta-feira Sextou Hoje é dia 29 do 5 O ano de 2020 Agora são exatamente 20 horas E sete minutinhos Confira o meu com seu E vamos curtir o melhor da música A partir de agora Abraçar a toda essa galera massa A galera da Bahia A galera do Pernambuco A galera lá na Paraíba O Brasil inteiro O pessoal também no Rio de Janeiro São muitas mensagens Muitas pessoas aí Interagindo com a gente E curtindo o nosso forrozão É, sempre de segunda a sexta-feira Levando o melhor do forró A gente sempre começa com o forró das antigas Levando a nossa música aí O nosso forró tradicional O nosso É, o tradicional forró O pé de serra O forró autêntico Pra você curtindo também E também a gente toca o forró estilizado Toca o forró das antigas Aqui assim É só o forró Beleza, gente? Bom demais Lembrando que amanhã a gente tem Mais um encontro marcado A partir do meio-dia Todos os sábados A gente se encontra aqui Na nossa programação Curtindo o melhor do brega Todos os sábados A partir do meio-dia Abraça meu amigo Márcio Curtindo a gente Manda um abraço aí pra o Márcio De Catolé Do Rocha Na Paraíba Alô Márcio Forte abraço Alô Marília Alô minha amiga Neide Azevedo Valeu galera Compartilha aí Vamos embora curtir música Aqui na nossa programação Tá apenas começando Bom demais Aqui assim A galera liga A galera liga Participa Interage com a gente A galera lá da Bahia Pedindo sucesso Aqui no nosso WhatsApp Liga e participe Mande o seu recado Também deixe o seu áudio A galera pedindo a música Aqui do Tarone Cigano Não é forró não Mas é um pouco de sofrência A gente toca Beleza Vamos deixar com certeza Daqui a pouquinho A gente toca Atende o seu pedido musical Oi também Nome dado Salão da Sandra Também salão do nosso amigo Natan A galera que patrocina O nosso programa Residencial Piraporinha Compartilha você também Venha fazer parte Dessa nossa programação Ser mais um patrocinador Aqui Da nossa programação Daí o dia com a gente Já a nossa amiga Silvana Pereira Um forte abraço Boa noite Seja bem vinda A você e toda a sua família Obrigado pelo carinho Da audiência Vamos começar Com a primeirinha de hoje Com o forró das antigas Forró do Moído Gravado aí no ano de 2009 É as coleguinhas pra vocês Tá com medo de amar é você Tá com medo de amar é você Tá com medo Bora, Robinho Reis, camarão Deixa a página virar é Deixa o coração em força e abrir Corra no sítio Ou não te dera o sorriso Me dá um beijo Vai virar é você Vai virar é você Vai virar a tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar é Tá com medo do amor E aí Deixa a página virar é Deixa o coração em força e abrir E vai beijar na minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Tá rolando o sentimento Os movimentos O carinho que a gente fez E vai beijar na minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Tá rolando o sentimento Corrimento O carinho que a gente fez Simões Quando eu te dar um sorriso Tu me dá um beijo Eu vou virar tua cabeça E vai perder o medo Tá com medo de amar é Deixa a página virar é Quando eu te dar um sorriso Tu me dá um beijo Bora, Roberto Tudo bem você é logo Queima de vezete Se só pode errar Tá com medo de amar é Tá com medo do amor E aí Deixa a página virar é Normânia Angélica Beijar E vai beijar na minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Tá rolando o sentimento Olha a maquiagem O Dudu que fez Vai beijar na minha boca Tirando a roupa Tirando a roupa Tirando a roupa Carinho que a gente fez O quê? Quando eu te dar um sorriso Tu me dá um beijo Eita que é mulher bonita Está aqui ao céu Nananananana de desejo É Tá com medo de amar é Tá com medo do amor é Deixa a página virar é Deixa o coração em flor Se abrir Bora nós vai show Quando eu te dar um sorriso Tu me dá um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo E aí Tá com medo de amar é Tá com medo do amor E aí Deixa o coração em flor E vai beijar na minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Tá rolando o sentimento Os movimentos Carinho que a gente fez Vai beijar o saruel Tirando a roupa A primeira vez Vai rolando o sentimento O movimento Do carinho que a gente fez Raminho, rei do camarão Quando eu te dar um sorriso Beijo Eu vou vir com tua cabeça E vai me ver Bora mais você Que é uma slab Tá com medo de amar é Tá com medo do amor é Deixa a página virar é Deixa o coração em flor Se abrir Red Bull Quando eu te dar um sorriso DJ Caio, um abraço E você é novo Queima de desejo Tá com medo do amor é Combina ótima Seu filho fazendo ou não forró? Seu vagina virar é Viva beijar Tirando a roupa Na alma do sentimento Colocando a roupa Você se crer Como se fosse a primeira vez E a gente tem que ser Meu padrão Carguei ao céu Show, rei Show A Naldemita Aí, bom demais, você curtiu o sucesso Com elas, coleguinhas, forró do moído Bom demais, vamos embora curtindo O melhor do forrozão Aqui da nossa programação Web Rádio, Piraporinha, galera Compartilha, que é sucesso Simbora balançar Beleza, tem participação aqui no nosso WhatsApp Também a galera interagindo com a gente Bom demais, bora balançar Solta o sucesso, solta a voz Alô do telefone, boa noite Alô, boa noite Tudo bem? Com o que eu falo? Certo, minha amiga Maria Raimunda O que é que você manda? Certo Tá bom, deixa comigo Tá bom, vai oferecer pra alguém Eita Essa mulher é apaixonada demais Aí sim, hein? Tá bom, minha amiga Valeu, um abraço Obrigado por essa participação Tá bom, um abraço Obrigado Tchau, tchau Valeu, gente Aí você curtiu A nossa amiga Maria Interagindo com a gente Sempre curtindo aí O nosso programa Interagindo Ligou pra nós aqui Ofereceu a música do meu CD E a gente toca daqui a pouquinho Pra o seu amado Beleza? Bom demais Compartilha Tá apenas começando Tem mais zap zap aqui Vamos lá Quem tá participando com a gente Deixa eu ver aqui Olha lá Tem mais novidades aí Vamos lá Vamos ouvir a galera A galera que tá interagindo E a gente coloca no ar Com certeza Solta a voz Vamos aí A nossa amiga Luísa Alô, boa noite Opa A filha da Silvana Certo Tudo bem Eu quero que você toque A música da minha Brasília Amarela Da Mamona da Chacina Boa noite Tchau Valeu Obrigado, Luísa Obrigado pela sua participação Tem mais um áudio aqui Mais dois áudios Vamos lá Alô do telefone Boa noite Beleza Tá pedindo sucesso aí Calcinha preta também Já tá aqui no ponto Daqui a pouquinho eu toco Vamos ver aqui quem mais Tá participando com a gente Alô, Silvana Boa noite Boa noite, Romero Boa noite, Web Rádio Piraporinha Boa noite para todos Ouvintes Cadê nossas coleguinhas Vamos juntos Romero, toca uma música aí Pra mim aí Bem Chonada Eita Bem chonada O amor está no ar Tocou a música aí Do Zé Eita, Zé De seus teclados A Dama de Vermelho Mais uma Eita, a música top Beijo para todos Fica todos com Deus Vamos curtir a quarentena Vamos curtir a quarentena em casa Vai ver que é Aula, Eliane Silva Alucida Aparecida, boa noite pra você. Maria Aparecida, forte abraço. É verdade. Cadê o Lúcio? Cadê o Lúcio? Compartilha, galera. Não quero mais esse amor dividido, o que eu quero é ficar contigo, só me procura pra levar pra cama, vai ter que escolher quem é que você ama. Não quero mais esse amor dividido, o que eu quero é ficar contigo, só me procura pra levar pra cama, vai ter que escolher quem é que você ama. Alucida Aparecida Você me liga quando é madrugada, embriagado querendo me ver, depois da transa já quer ir embora, inventa alguma coisa pra fazer. Não adianta, sei que está me enganando, que vai dormir nos braços da sua mulher. Fim de semana, sempre invento um compromisso, eu fico só vendo o programa de TV. Bye, bye. Não quero mais conversa com vocês. Bye, bye. Procure outro e tente me esquecer. Oh, não. Não quero mais esse amor dividido, o que eu quero é ficar contigo, só me procura pra levar pra cama, vai ter que escolher quem é que você ama. Alô, Célia, boa noite pra você também, curtindo a gente lá em Portugal. Beijos, forte abraço. Boimbra, Portugal. Maria de Leuza, forte abraço, a galera de Aracaju. Valeu, forte abraço. Marcos Ferraz. Alô, Noelia Oliveira. Daê, sucesso pra você curtir aqui na nossa programação, agora são exatamente... 20 horas e 22 minutos. É verdade, vamos lá, sucesso. Tarone Cigano, um pouco de sofrência sempre é bom, vamos lá. Arrocha coladinho, vá. Não sei o que é que eu faço sem o seu amor. O Deus, como eu te quero, eu não posso te perder. Eu sinto muito a sua falta, muito a sua falta. Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar. Como você pode me dar o seu amor. Se o meu coração tá em coração. Meu coração tá em coração. Meu coração tá em coração. E vai me dar o seu amor. Também pra nossa amiga Janaína. Ela está aniversariando hoje. Parabéns, feliz aniversário. Essa data se repita por muitos e muitos anos. Janaína, feliz aniversário. Parabéns pra você. Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão. Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos. Permatar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração. E vai me dar o seu amor. Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaço Está em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Em matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Em matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Aí, sucesso com o Tairone Cigano Toma do Forró Eu estou limpando você da minha vida Eu estou limpando você da minha vida Tá vendo aí, eu sei que te avisar O mundo gira, a palma só volta que o mundo dá A palma só volta que o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou O nosso sentimento era limpo Você veio e sujou Daí, um forte abraço ao nosso amigo Carlos Santos Boa noite pra você Abraço a galera de G que é Valeu, nossa amiga Karine Abraço a galera do Espírito Santo Tá vendo aí, eu sei de te avisar O mundo gira, a palma só volta que o mundo dá Ah, a palma só volta que o mundo dá Ah, já falei pra geral que a gente terminou O nosso sentimento era limpo Você veio e sujou Abraço a galera do Paraná Ligadinho com a gente, forte abraço Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso comprei um pano de chão E um detergente Pra detergência você pra sempre Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Sucesso na minha voz, Romero e seus teclados A pedida a gente toca, agora sim Mastruz com leite, essa é a linda canção Essa é a mais bela canção A saga do vaqueiro Que conta a história da vida de um vaqueiro nordestino E o forró Mastruz com leite Tenho o maior prazer de cantar pra vocês Dá-me Mastruz com leite Vou pedir licença pra contar a minha história Como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias Mesmo sendo forte, o coração é um menino Que a mãe chora por dentro e segue seu destino Desde cedo assumi minha paixão De ser vaqueiro e ser um campeão Nas vaquejadas sempre fui batalhador Consegui respeito por ser um vencedor Da arquipancada uma morena me aplaudia Seus cabelos longos, olhos negros sorria Perdi o boi naquele dia lá na pista Mais um grande amor surgia em minha vida Daquele dia começou o meu dilema Apaixonado por aquela morena Cada boi que eu derrubava Ela aplaudia E eu, todo prosa, sorria Então começamos um namoro apaixonado Ela vivia na garupa do meu cavalo Meus planos já estavam traçados em meu coração De tê-la como esposa ao pedir a sua mão Que tristeza abalou meu coração Quando seu pai negou-me sua mão Desprezou-me por eu ser um vaqueiro Pra sua filha só queria um fazendeiro É um romântico escondido A gente se encontrava sempre às escondidas E vivia aquele amor proibido Cada novo encontro era sempre perigoso Mas o nosso amor era tão gostoso Decidimos então fugir Pra outras vaquejadas Iriamos seguir Marcamos um lugar Pra gente se encontrar Mas na hora marcada Ela não estava lá Voltei em um calope Saí cortando o vento Como se procura Uma nuvilha no relento E tudo em mim chorava por dentro E tudo em mim chorava por dentro Vieram me contar Que mandaram ela pra longe Onde o vento se esconde O som do pé anda e se desfaz Fruto do nosso amor Ela estava a esperar Fiquei desesperado Com tamanha maldade Pensei fazer desgraça Mas me controlei E saí pelo mundo Um vaqueiro magoado Só porque o dia eu amei Passaram muitos anos E eu pelo mundo De vaquejada e vaquejada Sempre a viajar Era um grande vaqueiro Mas meu coração Continuava a penar Um dia eu fui convidado Pra uma vaquejada Naquela região Pensei em não voltar lá Mas um bom vaqueiro Nunca pode vacilar Nunca mais soube Nunca mais soube de nada Do que lá acontecia Eu fugia da minha dor E da minha agonia Ser sempre campeão Era minha alegria Depois de 17 anos Preparei-me pra voltar Como campeão Queria aquele prêmio Pra lavar meu coração Mas sabia que por lá Existia um vaqueirão Começou a vaquejada Em uma disputa acirrada Eu botava o boi no chão Ele também botava Eu entrei na festa E ele lá estava Eu fiquei impressionado Como ele era valente Tão jovem e tão forte E tão insistente Eu derrubava o boi E ele sempre à minha frente Chegava o grande momento De pegar o primeiro lugar Os bois eram mais fortes Ele não iria derrubar E só ri comigo mesmo Dessa vez eu vou ganhar Quando me preparava Pra entrar na pista Quando olhei de lado Quase escurecia a vista Quando vi uma mulher Aquela que foi a minha vida Segurei no meu cavalo Para não cair Cremi e fiquei nervoso Quando eu a vi Enxugando e abraçando O vaqueiro vem ali Entrei na pista como louco O batisteira percebeu Andei e foi longe do boi Mas isso nunca aconteceu O vaqueiro entrou na pista E eu fiquei a observar Ela sentava, ela aplaudia E ele o foi a derrubar Derrubou o boi na faixa Ganhou o primeiro lugar Fiquei desconsolado E vergonhado eu fiquei Perdi o grande prêmio Isso até eu nem liguei Mas perdi aquele amor Ai eu não me conformei Ela veio sorridente Em minha direção E trouxe o vaqueiro Pegado em sua mão Olhou nos meus olhos Falou com atenção Esse é o nosso filho Que você não conheceu Sempre quis ser um vaqueiro Como você, um campeão E pela primeira vez Que é a sua bênção Eu chorava de feliz Abraçado com meu filho Um vaqueiro como eu Eu nunca tinha visto Posso confessar O maior prêmio Deus me deu Daí, grande sucesso Banda Mastruz com Leite Essa sim é pra recordar Aqui na nossa programação E a galera interagindo com a gente Curtindo o nosso forrozão Simbora balançar Eita, Shopping Zimbo Compartilha a galera Que aqui é só forró Beleza, vamos lá A participação aqui No nosso WhatsApp A galera lá no Maranhão A galera também do Paraná Ligativo com a gente A galera fora do Brasil Conectados com a gente Através da internet Forte abraço Obrigado pelo seu carinho Abraçar a galera Curtindo a gente também Pelo aplicativo Raiosnet Bora balançar Tem mais um áudio aqui Da nossa amiga Silvana Alô Silvana, boa noite Ô Romero Ô Romero Você acredita Eu não sabia que a Luísa Estava assistindo o programa Ela tá lá na casa do pai dela Lá na Jundia Aí sim Ela tá assistindo o programa E ela gosta, hein Nossa, ela adora seu programa Ela adora as suas músicas Que legal, que bacana Eu tinha um monte de CD aqui Você acredita que a Luísa Tem um dela guardado até hoje Quando ela vai, ela vai levar esse CD Eita Ela gosta demais das suas músicas Meu Deus do céu Tem dia que ela põe pra tocar o dia todo Que legal, que bacana Obrigado, Luísa Também é isso, amigona Aí, Neis Neis, segunda-feira eu vou fazer aniversário Vou ficar mais nova Vai ter bolo, hein Dia 1º de junho Vai ter bolo Também é mulher Mas como fazer festa desse jeito Só homem que veste Deus quiser Tá certo Beijo Romero Não esquece também a música, hein Vamos tocar agora Com certeza ela pede A gente toca Agora são exatamente 20 horas e 40 minutinhos 20 horas e 40 minutos Pois é Canta pra gente Zezo e seus teclados Para as damas de vermelho E ar som Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note E até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Eu não quero que ela note Em mim Em mim tanta tristeza Traga E hoje eu vou me me ri a garra Quero dormir para não ver Outro homem em meu lugar E o culpado foi eu Que ela deixa no salão E o culpado foi eu Que ela deixa no salão E o culpado foi eu 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 Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela vote Em tanta tristeza Diga mais uma garrafa Que hoje eu vou me enviar Quero dormir para não ver Outro homem meu lugar Eu não quero que ela vote Cãozinho dos teclados Cãozinho dos teclados Cãozinho dos teclados Cãozinho dos teclados Eu ouço no rádio a mesma canção Cãozinho dos teclados Cãozinho dos teclados Cãozinho dos teclados Vai em caminhão, vai rodando Não pare pra nada Que a velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Dos braços da mulher que eu amo Eu ouvia e ficou gravada no meu coração Cãozinho dos teclados Cãozinho dos teclados Cãozinho dos teclados Eu ouço no rádio a mesma canção Cãozinho dos teclados Cãozinho dos teclados Cãozinho dos teclados Só pra você voltar pra mim O meu xadar Tem um xamego diferente É igualzinho a dor de dente E só passa de manhã Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Vai, meu saxofonista! Será! Vem nessa forró Vem nessa forró Vem agarrar de um até descer o suor Vem nessa forró Vem nessa forró Vem agarrar de um até descer o suor Vem nessa forró Vem agarrar de um até descer o suor Vem nessa forró Vem agarrar de um até descer o suor Vem é meu amor Vem me esquentar Traz o teu fogo pra mim Vem me esquentar Traz o teu fogo pra mim Só se for agarradinho Para sentir o teu calor Eu quero o teu carinho Quero um pouquinho de amor Eu tô te esperando Eu tô te esperando Amor E desde o tempo Vem me amar A sua fone está tocando Convidando a gente pra dançar Vem nessa forró Vem agarrar de um até descer o suor Vem nessa forró Vem agarrar de um até descer o suor Vem é meu amor Traz o teu de mim Vem me esquentar Traz o teu fogo pra mim Venha meu amor Traz o teu de mim Vem me esquentar Traz o teu fogo pra mim Plank, aliar O bolsinho do secrado Pelo dia saio cedo pro trabalho Chego tarde Você finge que não vê Tira a roupa Pra chamar sua atenção Coração vai me querendo ter você Ave Maria No banho me perfumo totalmente De repente deixa a toalha cair Joga o charme pra ver sua reação Mas perdão, você não tá nem aí Joga o charme pra ver sua reação Mas perdão, você não tá nem aí Não dá mais pra aguentar Preciso molhar a plantar Com esse puxo d'água Quanto tempo não levantar Tô querendo aquilo agora Será que só lá na rua O chutar, pra me perdoe Mas eu sou quem a culpa foi Toda sua, toda sua Ô mulher, você não fale isso Deixe desse ribulice Vamos se deitar Quem sabe hoje eu não consiga Como a mãe é a barriga Que não quer deixar Naquele dia quase consegui Demorou, mas desisti Porque o puxo dói Eu lhe beijei, lhe pedi para mexer Vem lá e vem você Ô mulher, não faz isso comigo não Mexa um pouquinho mais Vai, vai, vai Quem sabe agora dá certo Só se for com zói Só se for com zói Mexer com você em cima Só se for com zói Só se for com zói Só se for com zói Mexer com você em cima Só se for com zói Eita, forrozão Aí fica difícil Fica difícil, viu Só se for com zói, né Eita, galera Compartilha, abraça a galera Curtindo a gente também pelo aplicativo Ai dos Nerds, as galera também Curtindo a gente lá na Paraíba Pela página TVU Vanatuba Nossa amiga Cláudia Borges, boa noite pra você Alô Deise, valeu galera Valeu galera Alô Tastores, alô Eliton Forte abraço, obrigado pelo carinho Da audiência, compartilha E pras mulheres de Mandela Frank Aguiar e um grande poporri Pra gente recordar Sexto é sexta-feira Bora balançar, vamos mais um sucesso Aí em Forró das Antigas Pepe Moreno Pra gente curtir Americana quer beber Quer beber Quer beber Quer viver Vem E que participe pelo nosso WhatsApp Boa noite pra você Pepe Moreno Tá legal, tá legal Eu conheci uma americana Que queria só beber Só beber Tomava tocas Não queria nem saber Nem saber Vamos que vamos Ela era demais Era mais Valeu Silvana Valeu Neide Valeu a galera Obrigado pelo carinho da audiência Me diz Me diz Se é Óbvio Pensa Com a gringa Louca Louca Viajei com a americana Pra Nova York Conhecer Conhecer Tirei onda De carrão Eu era o cara Da TV Da TV Ela curtia rock Funk Vixia pra valer Pra valer Uh Cantei Eu rio Escafaca Fiz os gringos Enlouquecer Enlouquecer Quer beber Be-be-be-be-be Quer viver Vem, danada Tu quer beber Quer beber Quer viver Quer viver Vem, meu irmão Vem Uh Tá legal, tá legal Conheci uma americana Que queria só beber Só beber Tomava todas Não queria nem saber Nem saber Ela era demais Era muito boa Boa Uh Me diz Se é Love Eu vi o peço Com a gringa Louca Louca Viajei com a americana Pra Nova York Conhecer Conhecer Tirei onda De carrão Eu era o cara Da TV Da TV Curtia Rock Funk Mexia Pra valer Pra valer E pra galera Americana Canteio Risca Faca Fica 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 Enlouquecer Enlouquecer Mulher Em Em Tirei Quer viver Vem, Donada Quer beber Tu quer beber Quer viver Quer viver Uh! E safada! Beleza, gente? Mas aí você curtiu o sucesso com ele Pepe Moreno Agora sim, chega pra cantar pra gente Braças do forró Todo tempo é pouco pra chamar Daí, legal, gente Vamos lembrar também aqui da campanha Muito importante do nosso amigo Cláudio Produções E todos os amigos aí que estão fazendo A live solidária Em prol dos músicos e bandas, né? Que estão passando por esse momento difícil Todos nós estamos passando E várias famílias também aqui da Zona Sul de São Paulo Então os profissionais aí da música Os cantores, as bandas Os produtores musicais estão fazendo Dessa linda campanha aí da live solidária E ajude, né? A passar por essa fase difícil Então entre em contato pelo 992126 Faça sua doação com qualquer quantia E seja também Um colaborador Dessa promoção aí Dos organizadores Dessa grande iniciativa Nosso amigo Cláudio Produções Luciano Produções JB Produções A galera que faz aí Essa live solidária Solidária Nosso amor é porque tem raiz Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quero sempre ter o teu amor Quanto mais eu tenho, mais eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo o tempo Maiores informações você encontra aqui, ó Desse lado aqui Nesse frio Tem todas as informações Onde você pode, né? Deixar suas doações Que eles vão lá receber com muito carinho E doar pra quem precisa Tá bom, galera? Daí um forte abraço Também a galera da Fazenda Ligadinho com a gente Fazenda Gamela Valeu? Um forte abraço Gente, aqui é a Luiz Mas vamos lá Fazenda Gamela Queria um bocadinho De novo Só de pisadinha Mandando um favor Tá bom? Beleza O nosso amigo Luiz Eduardo Cogindo a gente Vamos tocar uma pisadinha aí Bem atual pra ele Vamos lá Sucesso Olá, sucesso Agora são exatamente nove horas e um minutinhos Canta pra gente O cantor da pisadinha O véi da pisadinha Olha o sucesso aí, ó Bora, se bora Atualizar Solinho envolvente Pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha Batendo o bumbum no chão Ô, saudade, hein? Olha o piseiro Olha o piseiro Qual é a sua música, Inês? Qual é a sua música, Inês? Olha que eu chego no piseiro Elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? E teu paredão tá coçando Olha que eu chego no piseiro Elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? E teu paredão tá coçando Olha o solinho descarado Pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima E deixa o piseiro estralar Solinho envolvente Pra tocar no paredão Tem um monte de novinha Batendo o bumbum no chão Bumbum no chão É estoque Olha que eu chego no piseiro Elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? E teu paredão tá coçando Olha que eu chego no piseiro Elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? E teu paredão tá coçando Olha o solinho descarado Pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima E deixa o piseiro estralar Solinho envolvente Pra tocar no paredão Tem um monte de novinha Batendo o bumbum no chão Pau meu pau Meu pau Meu pau Meu pau Assim meu cenário de amor A pedida da nossa amiga Inês Cara de São Paulo Tamo junto e misturar Prontos e misturar Aí você curtiu Vai dar pisadinha Vamos lá Agora sim Sucesso Com a nossa amiga Inês Tocar na voz do Zezo Inês Cenário de amor Meu cenário de amor Canta pra gente Zezo e seus teclados E agora você vai curtir Em ritmo de shot Zezo O príncipe dos teclados 21 horas Em 2 minutos Ao vivo Um chatezinho bom Igual meu amigo Carlos Poça Não diz É Dois pra lá E duas pra cá Viu Dois braços De uma morena Quase morro Um belo dia Ainda me lembro Meu cenário de amor O lampião Acesa Um guarda-roupa Estou acarado De ciginho Amassado De baixo De um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Convidando a balançar No cantinho da cama Um rádio a meio volume E um cheiro de amor E de perfume Pelo ar Numa estreira O meu sapato Pisa no sapato dela Olha aí que alegria Que satisfação Juntinho pra gente Meu amigo Val França Alô meu amigo Evaldo Boa noite meu amigo Seja bem-vindo A nossa programação Olha o sucesso Zezo e seus teclados Fotografando Meu cenário de amor Numa estreia O meu sapato Pisa no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alfor de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feito abelha A lua malandrinha Pela brecinha da telha Fotografando Meu cenário de amor Nos braços de uma morena Quase morro Um belo dia Ainda me lembro Meu cenário de amor Um lampião acesa Um guarda-roupa Estacarado O bichinho de um amassado Debaixo de um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Convidando a balança No cantinho da cama Um rádio a meio volume E um cheiro de amor E de perfume Pelo ar Numa estreia O meu sapato Pisa no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alfor de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feito abelha A lua malandrinha Pela brecinha da telha Fotografando Meu cenário de amor Numa estreia O meu sapato Pisa no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alfor de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feito abelha A lua malandrinha Pela brecinha da telha Fotografando Meu cenário de amor Eita forrozão Seu menino Zez e seus teclados Você curtiu aqui No nosso programa Beleza gente? Agradecendo a todos vocês Pelo carinho Pela sintonia A gente vai ficando por aqui Prometendo voltar amanhã Com mais um programa Amanhã é a partir do meu dia Com o nosso momento brega Tchau tchau galera Fiquem todos com Deus Um ótimo final de semana Pra vocês Valeu galera Tchau 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 aprender Tchau 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 Jantar, com seus beijos minha vida, e os um beijo da comida, que sobrou do jantar. João, acabou-se a parinha, o querosene da cozinha, no feijão curvo já deu. Pai, traz um vestido de chita, que eu quero ficar bonita, bonita que nem o Mateus. Tenha paciência, minha gente, foi a seca e a enchente. Tenha paciência, minha gente, foi a seca e a enchente, o comparto não se lê. Puxo o colo e só forou! É o forró! Arrochando, não! Chega no mais uma das antigas! Valeu, gente! Obrigado pelo carinho, fiquem todos com Deus e até amanhã! Valeu, obrigado pela sua participação junto com a gente aqui na nossa web rádio Piraporinha! Tchau, galera! Bastro Scolete!